Bom dia a todos e a todas. 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 Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos e a todas. 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 Bom dia a todos e a todos e a todas. Bom dia a todos e a todos e a todas. as pesquisas científicas de projeção matemática, georreferenciamento e de análises qualitativas que, mais uma vez, repito, porque nunca é demais, apenas a universidade pública é capaz de fazer. Tudo isso para dizer, enfim, do orgulho que a Universidade Federal do Paraná tem de estar contribuindo dessa maneira, de um modo protagonista, do ponto de vista social, dentro desse contexto trágico da pandemia que nos assola e, particularmente, como estamos muito orgulhosos de estarmos participando, junto com a Pfizer, com a Prefeitura de Toledo, com o Hospital Moinhos de Vento, dessa pesquisa, estarmos ajudando naquilo que podemos, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, nessa pesquisa que agora está sendo feita na cidade de Toledo. Eu gostaria de agradecer muito, portanto, mais uma vez, a todos os nossos presentes e a todos os membros da imprensa, em particular. Eu não sei se... Aqui eu passo a palavra, eu peço ajuda aqui para o jornalista. Reitor, com licença. Pois não. Agradeço a participação dos profissionais de comunicação que acompanham a coletiva pela sala virtual de imprensa. Essa tradução para Libras está sendo realizada pelas profissionais Siloé Paui e Patrícia Salvador. Aproveito para registrar a presença da vice-reitora da UFR, professora Graciela Inês Bolson de Minuniz, que se juntou a nós agora, aqui na sala das autoridades. E convido o prefeito de Toledo, senhor Luiz Adalberto Beto Lunich Pagnussar, para fazer uso da palavra. Senhor prefeito, o seu microfone está desligado. O senhor pode ligar, por gentileza? O seu microfone permanece desligado. O seu microfone permanece desligado, prefeito? Só alguns instantes, o pessoal lá da prefeitura de Toledo vai realizar a transmissão, ligar o microfone para que o prefeito possa falar. Vamos só aguardar alguns instantes. Enquanto o pessoal arruma ali o microfone do prefeito de Toledo, eu vou passar a palavra para o superintendente de responsabilidade social do Hospital Moinhos de Vento, o senhor Luiz Eduardo Ramos Mariá, e já voltamos com o prefeito de Toledo, assim que a gente conseguir reestabelecer o áudio, tudo bem? Oi, reestabelecido aqui. Ah, perfeito, perfeito. Então, o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Desculpe esta pequena falha. Eu quero cumprimentar a todos que fazem parte desta mesa virtual, a imprensa que acompanha este momento tão importante do ponto de vista local, mas também do ponto de vista brasileiro. Eu quero dizer que aqui a gente acredita na ciência. Nós queremos também, neste instante, lamentar as quase 600 mil mortes que aconteceram no país, mas, de mesmo modo, também agradecer à ciência, à Pfizer, por desenvolver de forma tão breve e rápida, uma vacina que pode dar esperança ao povo, à humanidade, em especial ao povo brasileiro e toledano. Eu agradeço à Universidade Federal do Paraná, que tem uma ligação muito forte com o município de Toledo. Enquanto fui prefeito, em 2013 e 2016, nós, junto com a Universidade Federal, o Isaac Sobrinho, hoje, cumprimento o professor, doutor Ricardo Fonseca, e agradecer pela estada aqui e a boa ação que a Universidade Federal do Paraná tem tido durante esse tempo, principalmente nesse estudo observacional que a Pfizer faz. Quero agradecer os servidores de saúde do município de Toledo, através da nossa secretária Gabriela Pucharsky, que tem feito um trabalho brilhante do ponto de vista da ação efetiva no combate ao Covid, mas especialmente na dispensação, aplicação, organização do processo vacinal, que foi, evidentemente, um dos quesitos que, certamente, esta grande unidade de forças para o estudo da ciência observou. Quero agradecer à doutora Juliana, à Pfizer, por querer promover estudos tão profundos de como se comporte esse vírus a uma população 100% vacinada. Doutora Juliana, agradecimentos aos cientistas da Pfizer, a tudo aquilo que vocês representam na defesa e na construção de soluções, através da ciência, para a proteção da vida. Reconhecimentos profundos do povo toledano. Também ao PNI, os nossos agradecimentos por tudo aquilo que fora discutido nesse processo importante. Ao Hospital Moinhos de Ventos, que é do Rio Grande do Sul, eu, que sou galuxo, fico orgulhoso de ter um parceiro de tamanha envergadura. E, quando estive por um instante vivendo na capital, em Porto Alegre, tínhamos sempre um carinho especial por esse tão importante equipamento de proteção à vida, esse hospital tão importante para o país. Também quero agradecer a César Paraná, por tudo aquilo que desempenhou, através dos seus agentes públicos e políticos. E, em especial, agradecer a população de Toledo, que buscou a vacina de forma muito intensa. Hoje, para os senhores e as senhoras compreenderem, estamos com 97, 98% da população com a primeira dose aplicada. Importante dizer que 98% daqueles que foram fazer a primeira dose já estão com a segunda dose aplicada. E já estamos também com a dose de reforço para acima de 70 anos. E, agora, com esse importante momento que a ciência, que todos esses parceiros proporcionam para o município de Toledo, temos a grata satisfação e a graça de ter, a partir de 12 anos, uma população vacinada com primeira dose. Isso é fundamental e importante para a saúde dos nossos munícipes, mas, certamente, um exemplo que todos nós estamos dando do ponto de vista de unidade de forças em defesa da ciência. Toledo se sente honrado por isso. Certamente, a organização dos processos vacinais é que compuseram toda essa decisão, desses organismos tão sérios e competentes que fazem parte deste complexo do estudo observacional. Nós sempre dizemos que, em decorrência das ações que o poder público possa fazer, onde quer que ele esteja, nos entes federados, se os seus mandatários, se aqueles que estão no ordenamento dos serviços comportarem-se de forma cidadã, correta, eficiente e eficaz, certamente podem proporcionar momentos bons e melhores para o nosso país. É assim que fizemos esse processo. Por isso, recebemos a nota 10 do Tribunal de Contas para esta observação da aplicação da vacina em todos os seus processos. E, para dizer, e me encaminhando para o final, neste momento tão importante para a ciência, nós esperamos que todo o Brasil possa, evidentemente, viver aquilo que vivemos em Toledo hoje. Naturalmente, que isso é importante que o país possa, a um curto espaço de tempo, ter toda a sua população vacinada. E, naturalmente, que não gostaríamos, por conta disso, de sermos os únicos. Por isso, reforço, espero que o país todo possa ter isso que estamos vivendo. E, naturalmente, que nós somos gratos pelo estudo que fora decidido pela Pfizer e os parceiros, que se encaminham para acontecer aqui no nosso município, no nosso território. Muito obrigado por tudo que vocês fazem. E é com a fé e com a qualidade da nossa equipe que nós colocamos à disposição o nosso território para que tudo o que a ciência, o que a universidade pública, ressalte-se aqui, tenha um papel preponderante e transformador na vida das pessoas. Por isso, é importante dizer que o Sistema Único de Saúde, também, com a sua capilaridade, precisa ser fortalecido. E nós, como municipalistas que somos, defendemos esta tese e eu espero que, cada vez mais, nós possamos, com parcerias dessa envergadura, melhorar o sistema vacinal do Brasil. Hoje, falamos do Covid, mas estamos falando de vacinas e da proteção às pessoas. Por isso, defendemos que a economia, sob o ponto de vista da sua estruturação e fundamentação, esteja sempre a serviço da vida. Com fé e esperança em todos os parceiros, com fé e esperança de esperançar, nós queremos dizer que a nossa equipe aqui em Toledo, pela Secretaria de Saúde, está e estará sempre à disposição para contribuir de forma consistente e muito forte para que esses estudos que a Pfizer, junto com a Universidade Federal e Moinhos de Ventos, realizem e obtenham os resultados que a gente quer, efetivamente, para também, como território municipal, contribuir, contribuir de forma muito forte com a ciência. Viva a ciência! Obrigado a todos! E nós estamos aqui muito orgulhosos do povo de Toledo e de toda a equipe de governo, especialmente os servidores na área da saúde. Obrigado pela oportunidade que vocês oferecem a este canto do planeta, que tanta notícia boa dá. E agora, mais ainda, servindo como base de estudos observacionais de uma grande farmacêutica, com grandes parceiros da ciência, que é a Universidade Pública Federal do Paraná, junto com o Hospital Moinhos de Ventos. Uma saudação afetuosa e calorosa à doutora Cristina Rodrigues, à nossa doutora Cristina. Que bom que você está aqui, baseada no campus da Universidade Federal de Toledo. Viva a ciência! Viva a vida! E que a economia esteja a serviço dela! Com a palavra agora, o superintendente de responsabilidade social do Hospital Moinhos de Ventos, o senhor Luiz Eduardo Ramos Mariá. Bem, bom dia a todos! Obrigado pela oportunidade de conversarmos um pouco. Aproveito para cumprimentar também as pessoas, autoridades que fazem parte dessa mesa virtual. E hoje nós estamos reunidos aqui para falar do nosso propósito. Mais uma vez, o nosso propósito, que é cuidar de vidas. Nós cuidamos de vidas através do nosso Instituto de Educação, Instituto Moinhos de Educação. Cuidamos de vida através do Instituto de Transformação Social, Instituto Moinhos Social. E cuidamos de vida através do Instituto de Pesquisa Moinhos. Essa é uma ação que está totalmente alinhada à nossa estratégia. E alicerçada em nossos valores, em especial, o nosso compromisso com a sociedade. É uma honra para o hospital, para a Associação Hospitalar no mês de evento, participar, integrar esses esforços que hoje estão linkados a esse estudo de pioneiro, de efetividade em vida real de uma vacina, para colaborar com o enfrentamento do Covid-19. Nós temos muito orgulho de integrar esse time junto a Pfizer, junto ao Aniversário Federal do Paraná e à Prefeitura de Toledo. A pandemia, a gente tem reforçado isso. Nós fomos colocados à prova, e a prova como nunca imaginamos, como jamais imaginamos em nossa missão. Esse é um momento que tem essa função inquestionável de unir a pesquisa e a ciência. E restou claro que são fatores essenciais para salvar vidas, para cuidar de vidas e para melhorar a vida das pessoas. A ciência é a protagonista de esforços mundiais contra a Covid. Pesquisadores se dedicaram a conhecer o vírus, desenvolveram tratamentos e, em tempo record, vacinas, a exemplo da Pfizer. Para vocês terem uma ideia, e não é objeto do estudo, pois faz parte de uma outra ação do Mãe de Vento, nós integramos o Programa de Apoio Institucional, Desenvolvimento Institucional do SUS, o PROAG-SUS, como um dos seis hospitais de excelência do Brasil, assim denominados pelo Ministério da Saúde. Nos últimos 11 anos, nós investimos mais de 600 milhões de reais em gestão, em projetos de gestão, em projetos de educação, em projetos de assistência, em projetos de saúde digital e em projetos de pesquisa, que estão totalmente alinhados ao que nós estamos fazendo nesse momento. E mais, que nos anos de 2020 e 2021, atuaram fortemente no enfrentamento à Covid-19. Essa iniciativa, e essa iniciativa desse estudo, ela se agrega a outros 113 estudos que atualmente estão em andamento no Instituto de Pesquisa Moinhos, que ganhou uma nova área e que está totalmente alinhado aos principais centros do mundo, com uma estrutura de pesquisadores e com publicações nos principais periódicos do mundo, como o JAMA, o New England e o The Lancet. Nós estamos abertos, gente, estamos abertos para novas oportunidades, estamos abertos para a inovação, abertos para o desenvolvimento de novas pesquisas. E encontramos na Pfizer, nos nossos parceiros desse estudo, a Universidade Federal do Paraná e a Prefeitura Municipal de Toledo, grandes aliados, e nós vamos caminhar juntos, lado a lado, com marcos importantes que podem salvar muitas vidas. Obrigado, gente, obrigado e sucesso para nós, que possamos, em breve, colher os frutos desse tudo e entregarmos à sociedade. Um grande abraço para todos. Agora, com a palavra, a líder médica da área de vacinas da Pfizer Brasil, senhora Júlia Espinardi. Um bom dia a todos. É um prazer e uma honra para a Pfizer e para mim estar aqui reunido com vocês hoje, de grandes motivadores de tudo isso. É uma parceria que a gente vem buscando há alguns meses, então é muito bom ter esse momento hoje para a gente colocar um marco no dia em que a gente celebra o início desse estudo que a gente, já de partida, tem certeza que vai trazer muitas respostas às dúvidas que a ciência ainda tem. Desde o início da pandemia, a Pfizer tem se dedicado para trazer grandes avanços que pudessem mudar a vida das pessoas. A gente já trabalhava com esse motivador desde sempre, mas a pandemia nos colocou num outro ritmo de trabalho. Foi uma força-tarefa intensa, nos desafiamos a trazer uma nova tecnologia que pudesse ajudar, de alguma forma, na prevenção da Covid-19 no mundo todo. Nossos cientistas não mediram esforços, nem tempo de trabalho, nem dedicação, e pautado no mais alto grau de qualidade, a gente conseguiu, e hoje celebra com muito orgulho, a entrega dessa vacina para toda a população. É um marco para a gente a semana em que comemoramos 1.6 bilhões de doses entregues no mundo todo, em mais de 120 países. E a semana em que comemoramos a chegada de 100 milhões de doses dessa vacina aqui para a população brasileira. É com muita honra que a Pfizer está aqui hoje para promover mais um passo dentro da ciência, pautada pelo seu ideal de levar a ciência de primeira linha, sempre buscamos parceiros para que a gente possa desenvolver também a ciência local. E nesse sentido, foi uma excelente oportunidade poder contar com a Prefeitura de Toledo e todo o seu corpo administrativo e técnico, sempre muito receptivo, com os nossos parceiros e colegas do Hospital Moinhos de Vento, com uma larga experiência em pesquisa, especificamente pesquisas voltadas para a pandemia da Covid, e obviamente a robusta e inquestionável experiência da Universidade Federal do Paraná, com a nossa muito conhecida, especialista em vacinas, a doutora Cristina Rodrigues. Então, para a Pfizer, é um motivo de orgulho trazer essa iniciativa de pesquisa para desenvolver junto as necessidades da população brasileira, a pesquisa que a população brasileira precisa. A gente fica à disposição de vocês, estamos aqui para colaborar, foi uma honra caminhar com vocês até aqui, mas mais prazeroso ainda vai ser desfrutar dos resultados que a observação desse estudo vai nos trazer. Com isso, eu retorno a palavra para a Aline e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Com a palavra agora, o pesquisador do Hospital Moinhos de Vento, o médico Regis Goulart Rosa. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes nessa sessão virtual e dizer que é uma grande honra e um grande prazer para mim, como pesquisador, participar dessa grande iniciativa, um estudo de mundo real, de avaliação de efetividade, de segurança, de uma vacina para a COVID, que é um grande tópico prioritário para a saúde, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O grande objetivo desse estudo é avaliar, num contexto de mundo real, a efetividade e também a segurança da vacina da Pfizer, a Comirnat, na cidade de Toledo. Classicamente, os estudos, os delineamentos que são apropriados para avaliação de eficácia e segurança de tratamentos, incluindo aqui vacinas, são os ensaios clínicos randomizados, como um processo pelo qual a vacina da Pfizer já passou, inclusive. Contudo, esses estudos, eles costumam ter métodos bastante rigorosos e ter contextos de estudo da pesquisa que são muito próximos de um quadro ideal. Por exemplo, o Standard of Care, ele costuma ser um pouco diferente daquilo que nós observamos na prática, o controle de eventos adversos, o controle de adesão costuma ser bastante rigoroso. E, nesse sentido, a avaliação de estudos de mundo real, ela é muito importante e traz também dados que são fundamentais para que nós possamos consolidar esse conhecimento a respeito da efetividade e segurança de diversos tratamentos, aqui incluindo as vacinas. pois estudos de mundo real eles avaliam na prática a efetividade e a segurança desses tratamentos. Assim, nós podemos atingir pelo menos três grandes objetivos com uma iniciativa como essa, que é esse estudo de mundo real realizado na cidade de Toledo. A primeira delas é a avaliação da reprodutibilidade dos resultados que foram validados em ensaios clínicos randomizados, naqueles contextos mais rigorosos e aqui a gente está avaliando um contexto mais próximo da prática da vida real e nós temos inclusive diversos exemplos na literatura de terapias que eram eficazes num contexto de ensaio clínico randomizado, mas não necessariamente mostraram a mesma eficácia num contexto de vida real. Daí a importância de nós validarmos e mostrarmos reprodutibilidade com esse tipo de estudo. O segundo ponto de benefício desses estudos de mundo real é o fato de nós termos a oportunidade de fazer um segmento de longo prazo dos participantes. A maioria dos estudos de vacinas hoje para a COVID, das vacinas aprovadas, dos ensaios clínicos randomizados, eles tiveram um curto período de segmento dos participantes e aqui nessa iniciativa de Toledo nós estaremos acompanhando os participantes por até um ano. Então, isso nos dá oportunidade de avaliar a efetividade, a redução de casos sintomáticos, redução de hospitalizações por COVID, mas também a segurança da vacina num horizonte de tempo maior. E o terceiro ponto que esse tipo de estudo nos dá oportunidade de avaliar questões de pesquisa que ainda não foram respondidas. Por exemplo, um tópico que é prioritário da Organização Mundial da Saúde é avaliar qual é o impacto da vacina para a COVID na ocorrência de sintomas de long COVID, por exemplo, que são sintomas relacionados a cansaço, fadiga, dificuldade de concentração, ansiedade, dificuldade de sono, que pode impactar significativamente na qualidade de vida das pessoas acometidas. Qual que é a duração, por exemplo, da proteção conferida pelas doses recomendadas hoje do nosso Programa Nacional de Imunização em relação às vacinas. Então, o estudo nos propicia avaliar novas questões de pesquisa que vão ser bastante importantes para responder questões práticas, questões de vida real. E isso gera uma grande validade externa, uma grande possibilidade de aplicar esse dado no nosso contexto no Brasil. E nós precisamos de mais estudos, mais iniciativas como essas para validar terapias no nosso contexto, considerando as nossas peculiaridades assistenciais e também a genética da nossa população e também considerando outros fatores, por exemplo, como variantes circulantes. Hoje, no Brasil, a variante mais comum é a variante gama P1 e grande parte dos estudos foram, validaram vacinas em outros contextos, com diferentes prevalências de variantes de preocupação. Então, ter essa noção, esse refino da efetividade e da segurança no nosso meio é muito importante. Em breves palavras, eu gostaria de explicar o estudo. É um estudo observacional, é um estudo que nós denominamos com delineamento híbrido, ele é um estudo de caso controle com um segmento de um ano daquelas pessoas que foram identificadas como casos. Basicamente, participantes com 12 anos ou mais de idade que procurarem os serviços de saúde pública da cidade de Toledo com sinais ou sintomas suspeitos de COVID, por exemplo, febre, falta de ar, tosse, coriza, dor no corpo ou até mesmo quadros mais graves como insuficiência respiratória ou síndrome respiratória aguda grave, eles serão convidados a participar do estudo e participando nós dividiremos eles em dois grupos, o grupo de casos, que são aqueles que positivaram o exame PCR para COVID, ou seja, são pessoas com diagnóstico de COVID, e o grupo de controles, que são aquelas pessoas que tiveram um teste negativo, ou seja, eles tinham sintomas por outro motivo que não era COVID. Então, nós temos casos e controles e dentro dessas populações nós pesquisamos a história prévia dessas participantes para avaliar o status vacinal. Assim, dessa forma, nós teremos a possibilidade de linkar o status vacinal daquela pessoa que está sendo incluída no estudo com a ocorrência do desfecho, que é aqui, que é um quadro sintomático de COVID, e especialmente nós teremos a grande contribuição aqui da Universidade Federal do Paraná para avaliação da identificação das variantes. Então, a gente vai conseguir dizer em mundo real, nesse nosso contexto aqui do Brasil, a respeito da efetividade da vacina para prevenir as variantes mais comuns no nosso meio, que nós esperamos que seja, inclusive, a variante gama P1. Mas, até mesmo nesse contexto, existem muito poucos estudos ainda mostrando, né, quais são as variantes mais comuns no nosso meio. Então, aqui nós teremos um estudo de larga escala que nos trará essa resposta. Aquelas pessoas identificadas como casos serão seguidas por um ano através de entrevistas telefônicas estruturadas com pesquisadores treinados para avaliação também do impacto da vacinação em hospitalização, em necessidade de UTI, necessidade de ventilação mecânica, mortalidade, qualidade de vida e também a ocorrência de sintomas de long COVID. Ainda avaliaremos naquelas pessoas que positivaram o COVID, qual foi a ocorrência entre vacinados e não vacinados, por exemplo, de uma nova infecção relacionada à COVID-19. Então, são diversos dados que serão bastante importantes aqui para trazer aqui uma resposta que possa ser bastante útil para a aplicação prática. Convido a diretora do campus Toledo da UFPR, professora Cristina de Oliveira Rodrigues, para fazer uso da palavra. Então, bom dia a todos. Eu quero cumprimentar os meus colegas aqui da mesa virtual, assim como as autoridades aqui presentes, cumprimentar os profissionais da imprensa que estão assistindo e todas as pessoas que estão assistindo a essa entrevista. E também dizer do nosso orgulho de poder fazer parte de um estudo tão robusto ao lado do Hospital Moinhas de Ventos, da Prefeitura de Toledo e do Laboratório Pfizer, que trará sem dúvidas respostas muito importantes para que a gente possa compreender melhor essa pandemia, compreender como funcionam as vacinas, compreender como isso evolui em uma população. Eu agradeço as palavras do professor Regis que me ajudou bastante no que eu vou colocar aqui, mas o que eu queria deixar bem registrado é que essa pesquisa não fará nenhuma intervenção nas pessoas que moram em Toledo. As pessoas que tiverem sintomas de infecção respiratória com suspeita de Covid serão convidadas a entrar no estudo e elas serão conduzidas pelos profissionais de saúde da região. O estudo não tem por objetivo fazer nenhuma intervenção, mudar nenhum protocolo da cidade, eles seguirão os protocolos que já estão estabelecidos na cidade, na região, com os médicos assistentes. E os participantes da pesquisa serão acompanhados, como o professor Regis colocou por entrevistas telefônicas. A Universidade Federal do Paraná vai participar ativamente dessa pesquisa fazendo a análise genômica dos vírus. Então, essa vigilância genômica é muito importante. O Paraná já faz a vigilância genômica, mas por meio de amostragem, então a gente tem alguns casos que são avaliados e na população de Toledo, com essa pesquisa, nós vamos conseguir avaliar todos aqueles casos que tiverem resultados positivos para a COVID. Então, nós temos quatro pesquisadores da universidade, eu e mais três, técnicos de laboratório que vão participar da pesquisa, incluindo profissionais do setor de ciências biológicas em Curitiba, e nós faremos a análise genômica e poderemos dar respostas rápidas para a Prefeitura Municipal de Toledo e para o estudo de quais são as variantes que estão circulando. A gente sabe que é um vírus que muta com bastante facilidade, e quando essas mutações tornam-se expressivas, a ponto de alterar a facilidade com que ele se transmite, ou então a gravidade da doença que ele provoca, ou então que ele consiga escapar do nosso sistema imune ou comprometer as respostas das vacinas, isso pode nos trazer estratégias, nos dar subsídios para tecermos estratégias mais adequadas para o controle da pandemia. E a gente poder fazer isso no mundo real, numa população toda vacinada, com a qualidade da assistência que Toledo tem. A qualidade dos dados de vigilância epidemiológica, sem dúvida, vai contribuir de maneira muito expressiva na compreensão da pandemia num contexto de mundo real com vacinas. Então, essa vai ser a nossa participação, e nós estamos muito felizes e gratos pela possibilidade de estar junto com o Hospital Mínio de Ventos, com a Secretaria Municipal de Saúde de Toledo e com a Pfizer nesse novo desafio. Muito obrigada. Convidamos para fazer uso da palavra a Secretaria de Saúde de Toledo, senhora Gabriela Kucharski. Seu microfone está fechado, secretária. Vamos aguardar só alguns instantes até que os técnicos lá da Prefeitura de Toledo realizem essa correção técnica para que a secretária possa fazer uso da palavra. Enquanto o pessoal da Prefeitura de Toledo abre o microfone da secretária, aproveito para agradecer a presença dos profissionais de imprensa, nossa sala de imprensa, que acompanham também ao vivo pela transmissão no canal da UFPR TV no YouTube. E lembro que em instantes, logo após a fala da secretária, nós abriremos para as perguntas dos jornalistas na sala de imprensa. Os jornalistas já podem realizar as inscrições pelo chat lá do Google Meet. Vamos fazer mais um teste para passar a palavra para a secretária de saúde de Toledo? Ainda estamos com os microfones fechados aqui na transmissão. Aproveito também para lembrar aos jornalistas que no mesmo link em que é realizada a transmissão pelo canal da UFPR TV no YouTube, também é possível assistir essa coletiva de imprensa na íntegra novamente assim que ela terminar. Ok? Vamos fazer mais um teste com o pessoal lá da Prefeitura de Toledo? Já temos o microfone da secretária? A secretária acabou caindo aqui da nossa transmissão, está retornando agora, acho que agora será possível. Por gentileza, então, para fazer uso da palavra nesse momento a secretária de saúde de Toledo, a senhora Gabriela Kucharski. Estamos com um pequeno problema de conexão lá com o pessoal da Prefeitura de Toledo, eles estão conectando novamente agora, vamos fazer um novo teste para agora sim passar a palavra para a secretária de saúde de Toledo, a senhora Gabriela Kucharski. realmente eles estão com um problema de conexão? Conectaram-se novamente, vamos fazer uma nova tentativa. Para nós aqui, aparece com o microfone aberto, senhora Gabriela, quer tentar fazer uso da palavra neste momento? Fechou novamente o microfone. Bom dia. Bom dia, agora estamos chegando, secretária, pode fazer uso da palavra. Só um segundo. Obrigada. Bom dia, tivemos um pequeno problema técnico aqui no nosso computador, peço perdão, mas, bom dia a todos, saldo às autoridades, aos meus colegas que estão presentes nessa coletiva, à sala de imprensa e também a todos que nos assistem pelo YouTube. É uma imensa honra, uma imensa felicidade e um orgulho representando a Secretaria Municipal de Saúde e dizer que estamos felizes em receber e participar desse estudo organizado pela Pfizer em parceria com o Hospital Moinhos de Vento e com a Universidade Federal do Paraná. A Secretaria Municipal de Saúde de Toledo coube, tivemos a incumbência de organizar e operacionalizar toda essa vacinação da nossa população contra a Covid-19. Iniciamos esse processo atrelado à organização do estudo no dia 26 de agosto e, desde então, temos tido uma excelente adesão e cobertura vacinal aqui no nosso município, de forma que os dados atualizados desde ontem até o dia, ou melhor, até o dia 5 de outubro, são uma cobertura de D1 no nosso município de primeira dose na população acima de 12 anos de 98,23% dessa população, o que representa 119.343 doses vacinais contra a Covid-19 já aplicadas. E dentro da população dos adolescentes, que foi o grande diferencial desse estudo, então, na população de 12 a 17 anos, nós temos uma cobertura de 91,71%, o que representou 11.438 doses aplicadas. Essas vacinas aplicadas nos adolescentes, inclusive, já têm demonstrado diversos resultados do ponto de vista epidemiológico aqui no município de Toledo, porque observamos nas últimas semanas epidemiológicas uma queda de aproximadamente 49 novos casos na faixa etária de 10 a 19 anos aqui dos nossos adolescentes para 7 casos na penúltima semana epidemiológica agora de setembro, que é considerado para nós um resultado excelente. Nós seguimos com a aplicação das vacinas nos nossos pontos de vacinação, atualmente, as primeiras doses e as doses de reforço têm sido aplicadas nas unidades básicas de saúde de forma descentralizada e as segundas doses ainda têm sido aplicadas de forma mais centralizada no ginásio de esportes e nos certes dos bairros em vista do grande número de doses a serem aplicadas nesse quantitativo de D2, porque a vacinação de fato ela tomou corpo e proporção na metade do ano e respeitando o intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde pelos fabricantes de 12 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda dose nesse momento temos um quantitativo expressivo de segundas doses a fazer. Mas nós temos também uma cobertura de segundas doses excelentes aqui no município de Toledo que é evidenciado por exemplo pela cobertura naqueles indivíduos de 60 anos ou mais que são os idosos onde nós temos uma cobertura de D2 de 98,46% de adesão a essa segunda dose e esse 1,5% faltante já está sendo abordado através de buscas ativas realizadas pelos nossos departamentos de atenção primária e vigilância em saúde para que possamos de fato alcançar 100% de imunização dessas faixas etárias que já deveriam ter recebido a primeira e a segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde de Toledo ela é composta por uma equipe extremamente técnica fazendo a gestão da saúde aqui no nosso município. Por isso desde janeiro quando nós assumimos a gestão em saúde aqui nós temos uma postura muito aberta às parcerias com as instituições de ensino da nossa cidade que são várias e em especial com a Universidade Federal do Paraná através da presença do campus do curso de medicina aqui no nosso município. Nós temos mantido as nossas portas abertas os nossos serviços os nossos serviços em saúde e as nossas estruturas para receber esses profissionais das universidades e os acadêmicos porque nós entendemos que isso traz imensos ganhos não só para a população que passa a receber um plus no seu atendimento um atendimento realmente de excelência mas também para os nossos profissionais que ganham muito com a qualificação do ponto de vista do contato com o academicismo que essas parcerias proporcionam. E quando fomos procurados em relação a receber esse estudo em vista de toda essa situação que eu coloco com certeza dissemos que sim e ficamos extremamente orgulhosos em estar entre as cidades que poderiam receber esse estudo em parceria com a farmacêutica Pfizer com o Hospital Minhos de Vento e com a Universidade Federal do Paraná. E além disso nós consideramos que essa escolha realizada pela Pfizer pelo Programa Nacional de Imunizações foi uma escolha em parceria reflete e reconhece todo o trabalho desenvolvido aqui no nosso município em relação à pandemia que vem sido feito com muita excelência e muita dedicação por todos os técnicos. E aqui eu falo não somente do atendimento a esses pacientes recepção internação cuidados intensivos quando necessário mas falo também da monitorização que é feita desses pacientes e dos seus contatos falo também de todo o trabalho do Departamento de Gestão e Saúde relacionado a isso na gestão dos recursos e das pessoas relacionados à pandemia e falo também a respeito das equipes de vacinação que tem trabalhado de forma muito dedicada muito comprometida desde janeiro quando iniciamos esse processo. E por fim eu gostaria de afirmar e fazer uma contribuição dizendo que essa Secretaria Municipal de Saúde é e sempre será adepta da ciência da medicina baseada em evidências e da adoção e respeito aos princípios do SUS no nosso dia a dia e nas nossas rotinas. E nós entendemos que a união entre essa tecnicidade da Secretaria Municipal de Saúde e a vontade política que existe no nosso município reflete na adesão da população à vacinação e somos muito gratos a essa adesão e essa confiança que a população tem depositado no nosso trabalho. E finalizando gostaria de dizer que nós enquanto município de Toledo e Secretaria Municipal de Saúde acreditamos na vacinação e acreditamos que ela é sim de fato a grande saída e a grande esperança que temos em superar a pandemia e esse momento difícil que tem sido não só para a saúde mas para a sociedade como um todo e por isso agradecemos a oportunidade de estar aqui recebendo esse estudo. Obrigada. Neste momento passaremos para as perguntas dos jornalistas lembrando que é possível se inscrever no chat do Google Meet na sala de imprensa pedimos a gentileza que informem nome, veículo e a quem a pergunta se destina com a palavra o Relações Públicas da UFPR João Cubas Bom dia A primeira pergunta é da Camila Kozachenko do GZH O prefeito poderia repetir como está a cobertura vacinal no município por favor? Como se deu a escolha do município? Qual é a população e número de estimados de pessoas que receberam doses da Pfizer? Creio que a secretária possa responder ela ainda está aqui presente Ainda estamos com o microfone fechado eu creio que a secretária Gabriela precise fazer uma nova ligação por meio do celular que foi como a gente conseguiu o contato e o áudio com ela assim que ela efetivar essa ligação com o áudio a gente já coloca a secretária para responder a jornalista Não sei se a secretária conseguiu ouvir a pergunta se é preciso que o João repita secretária Enquanto a secretária e a prefeitura de Toledo reconectam João conseguimos seguir para a próxima pergunta e depois logo na sequência retornar a essa pergunta assim que a gente conseguir a conexão com o microfone da secretária Conseguimos sim Aline Eu vou passar então Obrigado Eu vou passar então para a Yara Magione da CNN Brasil Então pode abrir o microfone e a câmera Yara para fazer a sua pergunta Olá Bom dia Vocês me ouvem bem? Está tudo tranquilo? Então bom dia a todos Bom dia às autoridades presentes às colegas jornalistas Eu fiquei com uma dúvida com relação à vacinação dos adolescentes com relação à segunda dose Tem uma previsão para essa vacinação de segunda dose começar para que haja um término também com relação a essa segunda aplicação na população adolescente totalizando a população de Toledo E eu também tenho um questionamento com relação a datas A gente sempre fala daqui a um ano esses resultados vão poder ser observados Esse daqui a um ano é de fato aqui a um ano Esse acompanhamento começou agora ou já começou na semana anterior vai começar na semana que vem Qual que é com relação a data mesmo o fim do ano para a gente poder observar os resultados Obrigada Quem gostaria de responder o questionamento da Yara Posso Vocês me ouvem? Sim, secretária A senhora vai responder o primeiro questionamento Entrei pelo celular Eu só gostaria que fosse repetido o primeiro questionamento porque eu perdi uma parte do áudio tentando entrar aqui pelo celular Por favor Por gentileza, João Oi, vou repetir a pergunta É da Camila, né? Sim Como está a cobertura vacinal no município? Como se deu a escolha do município? Qual é a população e o número estimado de pessoas que receberam doses da Pfizer? Ok, perfeito Então a cobertura vacinal no nosso município de primeiras doses na população de 12 anos ou mais hoje é de 98,23% A nossa população estimada para essa vacinação é de 121.490 pessoas e hoje nós temos aplicadas em primeiras doses 119.343 doses na população em geral Em relação à cobertura de D2 nós temos 56,35% de cobertura em vista de que ainda há grupos que não se encaixam nessa questão de receber a segunda dose porque a gente respeita o intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde pelo Programa Nacional de Imunizações e pelas fabricantes de 12 semanas entre a primeira e a segunda dose ainda tem sido essa recomendação do Ministério da Saúde Então nós temos de D2 aplicadas 68.460 doses mas dentro da população que já deveria ter recebido a segunda dose que é aquela de 60 anos ou mais nós temos 98,46% de cobertura nessa população e temos trabalhado muito fortemente com conscientização da população e busca ativa daqueles que não comparecem aos pontos de vacina Entretanto nós temos observado que a população tem de fato aderido a segunda dose de forma que fizemos um estudo recente observamos que o tempo máximo de atraso entre a primeira e a segunda dose não ultrapassa uma semana ou seja aqueles pacientes que deveriam se vacinar numa data determinada eles não levam mais de uma semana para procurar o ponto de vacinação para receber a sua segunda dose Tinha mais alguma outra pergunta? É isso João a Camila quer acrescentar alguma coisa ou está respondido? Aqui pelo chat não tem nenhuma menção da Camila então acredito que esteja respondido Perfeito então eu sugiro que a Iana só um pouquinho só um pouquinho como se deu a escolha de Toledo ela pergunta aqui no chat desculpa Eu acredito que essa pergunta eu vou fazer uma introdução mas talvez essa pergunta possa ser reforçada e respondida também pela doutora Júlia da Pfizer que foi com quem tivemos o contato desde o início desse processo mas nós aqui da Secretaria Municipal de Toledo tivemos algumas reuniões com a Pfizer e com o Penin entendemos que fomos escolhidos não só do ponto de vista do posicionamento geográfico da nossa cidade da característica da população de uma estabilidade no número de casos do controle epidemiológico que temos feito aqui com excelência no município nós temos controle da pandemia nas nossas mãos através de números gráficos e tabelas que usamos para acompanhar os pacientes e os resultados de exames e também pela excelência que tivemos na aplicação das vacinas obtendo uma nota 10 um conceito 10 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná na transparência do processo de vacinação Obrigada doutora Gabriela acho que cabe lembrar que o programa nacional de imunização e o Ministério da Saúde incentivam ações de estudos de efetividade a despeito de outras cidades inclusive que vocês sabem que estão realizando estudos de vacinação em massa a escolha da cidade se deu realmente pela posição geográfica que a cidade ocupa foi feita uma análise dos pontos positivos e negativos com relação a capacidade que os pesquisadores teriam de acompanhar essa cidade sem muita interferência de trânsito ou de contato com outras regiões a própria estabilidade da doença na cidade a capacidade que a cidade tem de acompanhar os seus casos e de fazer o diagnóstico já com protocolos muito bem estabelecidos então como a doutora Cristina bem colocou aqui a ideia não é modificar em nada a rotina que já é praticada na cidade e isso com certeza foi um ponto favorável à escolha da cidade de Toledo e também a importância da gente ter um de levar uma parceria científica para a região então a possibilidade de realizar uma parceria com a Universidade Federal do Paraná tradicional em pesquisa fez também com que Toledo fosse a cidade escolhida nessa parceria nessa conversa que nós tivemos com todas as esferas das autoridades de saúde perfeito João Pumas eu pediria a gentileza então que a Yara repetisse a pergunta dela para que fosse respondida pelos técnicos Oi Yara pode repetir por gentileza claro vamos lá o meu questionamento tem a ver com relação à segunda dose como é que está o planejamento para aplicação dessa segunda dose nos adolescentes qual é o prazo previsto quando deve começar quando deve terminar também essa aplicação de segunda dose se já tem essas doses reservadas o município ainda vai receber ou ainda ou já teve já teve o recebimento e com relação a data com relação ao que é colocado aqui um ano nós vamos ter esses resultados ou essa avaliação acontece daqui um ano só que já começaram essas observações esse estudo observacional ou ele deve começar ainda na semana que vem tem uma expectativa de espera com relação a segunda dose ou outros fatores que podem interferir só para não acabar falando não falar bobagem na reportagem com relação a quando vai ser esse daqui um ano obrigado com a palavra o doutor Regis obrigada Yara bom obrigado pela pergunta eu vou responder a segunda parte da questão porque a primeira parte eu acho que quem pode responder melhor é a Secretaria Municipal de Saúde de Toledo uma vez que se estuda um estudo observacional as condutas em relação a aplicação de doses e o calendário de doses as seguem as orientações do Programa Nacional de Imunizações então isso não é uma intervenção do estudo isso o estudo não manipula o formato da aplicação também os calendários de aplicação da vacina quanto a datas isso é uma excelente pergunta porque como é um estudo híbrido ele tem eu poderia colocar basicamente duas linhas temporais aqui que nós teremos para dar resultados está prevista uma análise interina do estudo que ela ocorre assim que nós conseguirmos recrutar a população de estudo que são quatro mil cerca de quatro mil e quinhentos participantes assim como é um estudo que ele avalia não do ponto de partida da vacinação mas ele já avalia as pessoas já no momento do desfecho do resultado ele avalia pessoas com sintomas suspeitos de covid vamos ter alguns casos e alguns controles algumas pessoas com covid outras pessoas sem covid então ele já avalia lá na outra ponta então ele tem um ponto de vista analítico retrospectivo o desfecho já aconteceu no momento que nós estamos recrutando então no momento que nós recrutarmos esses cerca de quatro mil e quinhentos participantes nós teremos condições de responder a primeira questão de pesquisa que é a questão de pesquisa primária do estudo qual é qual é a efetividade da vacina da Pfizer em reduzir casos sintomáticos de covid na cidade de Toledo no nosso contexto então para responder essa questão nós temos uma análise interna prevista após nós completarmos esse recrutamento de quatro mil e quinhentos participantes que nós estamos estimando um tempo de cerca entre seis e nove meses para finalizar esse recrutamento então existe uma variável não tem uma data específica para dar a data porque tem essa incógnita do tempo de recrutamento talvez essa estimativa seja muito mais para seis meses do que para três meses porque na medida em que nós temos a grande parte da população vacinada talvez a procura dos serviços de saúde com sintomas sugestivos de covid seja reduzida ao longo do tempo então isso é algo que nós vamos monitorar nós esperamos entre seis e nove meses aqui para a gente ter a resposta para essa primeira questão as demais questões por exemplo estamos com um problema aqui na transmissão do áudio só um instantinho um instantinho eu creio que seja o áudio da prefeitura de Toledo perfeito já está fechado doutor Regis gostaria de complementar finalizar eu só peço a gentileza que o pessoal da prefeitura de Toledo feche o microfone por favor muito obrigada doutor Regis apenas recapitulando para essa primeira questão de pesquisa para avaliação do impacto da vacina em mundo real na ocorrência de casos sintomáticos de covid nós estimamos entre seis e nove meses para trazer essa primeira resposta para uma análise interina mas as demais questões de pesquisa por exemplo avaliação do impacto da vacina em hospitalizações novas infecções sintomas de covid elas demorarão além desses três a seis meses mais o período de segmento de doze meses que nós teremos os participantes não pode ser que os resultados finais do estudo nessa segunda etapa eles sejam publicados ali cerca de dezoito meses após o início do projeto perfeito a secretária de saúde de Toledo gostaria de complementar a resposta perfeito só um instante é importante vocês estão com duas entradas de vídeo é importante só fechar o microfone em uma delas por gentileza pode falar aqui agora é a voz pode falar aqui vocês me escutam? escutamos sim pode falar secretária perfeito a gente voltou aqui com a nossa com a nossa câmera principal então a respeito das aplicações das segundas doses hoje o tempo de intervalo preconizado pelo programa nacional de imunizações pelo ministério da saúde é de doze semanas entre a primeira e a segunda dose no caso da vacina da Pfizer entre a primeira e a segunda dose no caso da vacina da Pfizer e nós estamos respeitando estamos programando a segunda dose dos adolescentes respeitando esse tempo de intervalo em relação a essas doses nós já temos o contato com o PNI e o PNI aguarda o ofício da Secretaria Municipal de Saúde para encaminhamento dessas segundas doses para nós respeitando então esse intervalo preconizado pelo próprio Ministério da Saúde e pela fabricante perfeito João Cubas ok a próxima pergunta é da Evelyn Azevedo do jornal O Globo na verdade são duas perguntas nesse estudo serão aplicadas quantas doses da Pfizer duas ou três com quais intervalos e a outra é serão 4.500 pessoas com sintomas de Covid A professora Cristina gostaria de responder Eu agradeço pela pergunta o que é importante deixar registrado é que o estudo não vai avaliar não vai aplicar vacinas as vacinas estão sendo aplicadas de acordo com o preconizado pelo PNI então as vacinas da Pfizer assim como outras são aplicadas em duas doses com intervalo de 12 semanas então o estudo não vai interferir nesta conduta que essa é uma conduta que já está sendo utilizada no Brasil todo vocês têm acompanhado que adolescentes do Brasil inteiro já estão recebendo a vacina o que houve é que nós conseguimos antecipar a vacinação em Toledo com a proposta de iniciar o estudo posteriormente então vão ser aplicadas duas doses na população de adolescentes e adultos que não haviam sido vacinados ainda deixar bem claro que inclui toda a população de Toledo elegível que não tinha sido vacinada ainda então o estudo o objetivo são duas doses não se está falando em terceira dose nem nada porque não é objeto do estudo como já foi falado anteriormente o estudo em si ele é observacional nós vamos avaliar desfechos nós não estamos avaliando a vacina em si nós não estamos testando vacina a vacina já foi testada já foi aprovada pela Anvisa já foi aprovada pelo FDA já foi aprovada pela comunidade europeia e outras no mundo afora a doutora Júlia já colocou o tanto de doses que já foram entregues no mundo inteiro então a gente precisa desvencilhar um pouquinho as coisas o estudo vai observar essa população de Toledo que foi vacinada anteriormente antecipadamente em relação aos outros municípios porque faria parte do estudo mas ele segue a vacinação vai seguir os preceitos do Ministério da Saúde obrigada ok obrigado respondido Evelyn acredito que sim então vamos a questão da Evelyn só por favor porque houve um questionamento se seriam 4.500 participantes com sintomas de covid na verdade são 4.000 cerca de o cálculo também amostral do estudo são cerca de 4.500 participantes com sintomas que pode ser de covid ou pode ser de algum outro vírus nós estimamos que nós tenhamos ao longo do estudo cerca de 1.500 participantes com diagnóstico de covid e cerca de 3.000 participantes sem o diagnóstico de covid são os controles 1.500 casos e 3.000 controles totalizando 4.500 participantes na pesquisa esses dados podem variar um pouco porque partem de estimativas isso é uma das funções do estudo monitorando para saber direitinho se o tamanho amostral deve ser corrigido para cima ou para baixo durante a condução do estudo então nós estimamos em torno de 1.500 casos de covid em torno de 3.000 controles pessoas que tinham sintomas mas não tinham diagnóstico de covid ok obrigado a próxima pergunta é do Paulo Weber da Rádio Integração de Toledo a primeira é para a doutora Cristina Rodrigues qual será a participação do campus Toledo nesse estudo e para o doutor Regis quanto tempo o estudo levará para apresentar os primeiros resultados existe um cronograma de divulgação qual as razões para ter ou não este cronograma eu agradeço a pergunta do Paulo da Rádio Integração o campus Toledo vai ser responsável junto com o setor de ciências biológicas em Curitiba para realizar o gerenciamento das amostras que forem positivas para coronavírus então todas as pessoas hoje que tem sintomas respiratórios compatíveis que possam sugerir covid elas são submetidas a coleta do exame de RT-PCR e o que nós faremos é justamente fazer o gerenciamento das amostras e análise das amostras junto com o setor de ciências biológicas em Curitiba então fazendo essa vigilância genômica respondendo a segunda parte da questão eu acho que já faz parte da uma pesquisa foi realizada uma pergunta foi realizada anteriormente é estimado em torno de seis a nove meses para responder a questão primária do estudo a respeito da efetividade da vacina no contexto de mundo real para prevenir casos sintomáticos de covid-19 nós estimamos em torno de seis a nove meses e em torno de dezoito meses para ter a resposta do impacto dos outros desfechos como por exemplo hospitalizações necessidade de UTI qualidade de vida sintomas de long covid especificamente a gente não tem um cronograma porque não é operacionalmente possível a gente estabelecer um cronograma exato de divulgação dos dados a gente trabalha com estimativas de datas uma vez que existe uma grande variável que é o tempo de recrutamento esse tempo de recrutamento pode ser curto como três meses mas pode ser prolongado como seis nove meses isso vai determinar o tempo que nós teremos de segmento mínimo adequado para poder fazer as análises e também poder divulgar os dados com a maior confiabilidade que esse estudo exige então são essas razões de não ter um cronograma específico e divulgação dos dados neste presente momento depois que nós passarmos da fase de recrutamento que é a principal variável em relação à duração do estudo provavelmente a gente vai estar divulgando dentro do plano de disseminação de dados e do estudo estar divulgando datas aproximadas que nós podemos divulgar os resultados mas sempre lembrando que antes de divulgar o resultado para a mídia faz parte das boas práticas clínicas submeter os resultados das pesquisas por uma avaliação por um crivo científico por uma avaliação de jornal com revisores cegados para que nós tenhamos após revisão após publicação dos dados após esse crivo científico nós tenhamos ainda mais legitimidade desses dados para poder passar para a população geral ok obrigado a próxima pergunta é do Samuel Fernandes da Folha de São Paulo acredito que seja meio parecida com a última resposta do doutor Regis os primeiros resultados estarão disponíveis somente depois de um ano do estudo ou os pesquisadores terão dados prévios antes do final da pesquisa ele também pergunta para a senhora Gabriela como está a vacinação da segunda dose nos adolescentes em Toledo tem dados sobre isso quem gostaria de iniciar doutor Regis ou a secretária eu posso começar então só ressaltando reforçando tem uma análise interina prevista aqui no estudo em torno de seis a nove meses que nós estimamos responder a questão primária do estudo vai ter uma análise preliminar e também as análises secundárias do estudo elas vão ter um resultado e por volta de 18 meses após o início do estudo mas lembrando que às vezes esses tempos podem sofrer algumas modificações a depender da velocidade de recrutamento de participantes são coisas que não dependem às vezes dos pesquisadores mas dependem da procura por sintomas sugestivos ou suspeitos de covid e também como eu já enfatizei anteriormente a ideia é divulgar para a mídia geral esses dados depois que eles passem por um crivo um crivo metodológico um crivo científico que tenha uma revisão de algum jornal que seja que tenha o seu rigor científico que a gente possa ter uma confiabilidade ainda maior dos dados para poder passar para a população geral e que esses dados possam sustentar políticas públicas relacionadas à vacinação perfeito em relação ao questionamento realizado à Secretaria Municipal de Saúde a aplicação de segunda dose dos adolescentes ainda não iniciou uma vez que nós iniciamos a campanha de vacinação dos adolescentes no dia 26 de agosto e portanto ainda não temos o intervalo preconizado e mantido ainda pelo Ministério da Saúde das 12 semanas entre a primeira e a segunda dose caso esse intervalo venha se modificar para oito semanas nós estaremos operacionalizando a vacinação à segunda dose desses adolescentes dentro dessas oito semanas também anteriormente havia sido perguntado o número de doses da Pfizer aplicadas aqui no município de Toledo como D1 eu acabei não respondendo me esqueci peço desculpas ao primeiro jornalista mas o número dessas doses aplicadas são de 52.830 doses Pfizer aplicadas como D1 das 121.490 doses que esperamos aplicar e 119.343 já aplicadas Ok, obrigado A próxima pergunta é da Camila Freitag da KTVE TV O estudo terá continuidade com a dose de reforço ou terceira dose ou o estudo já inicia agora com apenas 100% da população acima de 12 anos já vacinada? Pois não, doutor Regis pode falar O estudo de novo reforçando uma característica essencial é um estudo observacional a gente vai estar seguindo aquelas pessoas que tem sintomas relacionados a suspeitos de covid e nós vamos estar investigando o status vacinal se for uma determinação por exemplo do Programa Nacional de Imunização em conjunto com a Secretaria Municipal de Toledo e for implementada uma terceira dose se for a rotina a prática essa consequentemente o estudo vai capturar esse dado e vai conseguir gerar uma análise em relação ao impacto da terceira dose como uma avaliação exploratória não é parte do desfecho primário do estudo mas o estudo vai ter as condições de responder mas de novo é um estudo que ele não como a doutora Cristina ressaltou que ele não modifica as políticas de vacinação as condutas de vacinação da cidade de Toledo ele segue aquilo que está sendo implementado pela cidade em conjunto com o Programa Nacional de Imunização Ok respondi obrigado Camila está com o microfone aberto está a câmera aberta você quer complementar? Sim na verdade uma parte da pergunta já havia sido respondida eu só queria conseguir refazer na verdade a pergunta por conta do decorrer aqui do que já foi falado foi citada a questão do recrutamento e aí eu questiono da seguinte forma se a gente vai começar se esse recrutamento ele vai ser feito após haver ali a população acima de 12 anos 100% imunizada ou se isso já vai ser feito no decorrer da imunização aqui a gente até citou que a doutora Gabriela até citou que 60 o público com 60 anos ou mais já tem aí mais de 98% da população imunizada se já faz o recrutamento acima dessa idade do público que apresenta sintomas ali dentro dessa faixa etária ou se isso só de fato acontece após ter a população acima de 12 anos 100% imunizada com primeira e com segunda dose acho que me fiz entender Dr. Regis vai responder sua pergunta Perfeito foi muito clara a pergunta e é uma pergunta bastante recorrente porque como nós estamos tratando com um desenho de estudo que ele não é convencional um desenho híbrido mas que é o melhor desenho para a gente responder essa questão do impacto da efetividade da vacinação num contexto de mundo real surge bastante dúvidas porque é um estudo que a gente está olhando de trás para frente a gente está já olhando o resultado no momento que a gente recorta o participante e a gente avalia no seu histórico essa questão do status vacinal não há necessidade do estudo aguardar a vacinação de toda a população porque existem características é muito difícil chegar a 100% de vacinados porque existem inúmeros entraves problemas às vezes tem contraindicação em relação ao recebendo de vacinas então não é uma condição para que o estudo ocorra o estudo para iniciar ele está dependendo da finalização de questões estruturais e operacionais para poder possibilitar o início do estudo que a gente está prevendo um início em torno de duas a quatro semanas de começar a acompanhar essas pessoas que estão com sintomas então não há necessidade de completar essa vacinação da população inteira para que nós já possamos começar a inclusão de participantes e começar a coleta de dados A professora Cristina gostaria de complementar professora? Pois não apenas complementando a fala do doutor Regis o critério de inclusão no estudo são pessoas com 12 anos ou mais com sintomas respiratórios independente da situação vacinal inclusive poderão ser incluídos no estudo pessoas que não tomaram a vacina então é óbvio que a gente gostaria muito que as pessoas fossem vacinadas porque a gente entende que essa é a melhor medida para prevenir a covid prevenir internamentos prevenir óbitos mas isso não faz parte do estudo o estudo ele vai incluir pessoas com sintomas respiratórios que procurarem atendimento nos serviços de saúde do município e que aceitarem participar do estudo né então complementando apenas o que o doutor Regis falou ok obrigado a próxima pergunta é da Selma Becker da Casa de Notícias eu vi que está com a câmera aberta Selma você quer mesmo fazer a pergunta por aqui só que o seu microfone está desligado sim posso posso repetir sim a minha pergunta é no início foi falado que não o estudo não interfere nos protocolos já adotados pelo município ou pela regional a minha pergunta é se o estudo em algum momento vai considerar o protocolo uma vez que o desfecho dos casos graves podem ou não interferir na efetivação da vacina se ficou claro para as pessoas pois não doutor Regis Bom eu acredito eu acredito que os resultados do estudo em relação a a efetividade da vacina em relação a prevenção de casos sintomáticos de covid e também em relação aos seus desfechos secundários que incluem aqui a ocorrência de casos graves nós sabemos aí que grande parte das vacinas disponíveis hoje elas não têm uma eficácia de 100% pode ser que as pessoas mesmo vacinadas elas venham ter um quadro de covid que nós esperamos pelos resultados que nós temos dos ensaios clínicos randomizados disponíveis que esses casos sejam na sua maioria casos não graves mas o estudo vai estar monitorando esses aspectos também vai estar monitorando a ocorrência de casos graves com necessidade de internação em UTI necessidade de ventilação mecânica daí a importância também desse estudo para avaliar nesse contexto de vida real de mundo real a efetividade das vacinas mesmo se a pessoa vacinada desenvolver um caso de covid para saber se esse caso vai ser grave ou não e eu acredito que os resultados eles serão úteis aí para embasar políticas públicas aí de saúde o Ministério da Saúde tem interesse no estudo vai estar acompanhando a Secretaria Municipal de Saúde de Toledo também então acredito que nós temos dois pontos aqui para esse lançamento de resultados que tem a pós-análise interina onde nós vamos ter uma resposta quanto ao impacto da vacina em vida real para a prevenção de casos sintomáticos e o segundo momento lá depois de 18 meses de estudos que a gente vai saber o impacto da vacina nos sintomas de longo prazo nas hospitalizações casos graves então acredito sim que esses resultados vão ser muito úteis aí para os nossos gestores tomarem a decisão quanto a imunização para a covid A professora Cristina gostaria de complementar Então complementando o que o doutor Regis coloca e tem que ficar claro é que esse estudo não vai mudar em absolutamente nada os protocolos de vacinação definidos pelo Programa Nacional de Imunizações e muito menos a conduta em relação aos pacientes A equipe do projeto vai acompanhar os dados desses pacientes as informações que forem geradas as entrevistas telefônicas que forem feitas para esses pacientes que tiveram covid e para aqueles que não tiveram covid e que entrarem no estudo então em nenhum momento vai haver mudança de qualquer tipo de protocolo seja assistencial seja de protocolo de imunizações do Programa Nacional de Imunizações Só para complementar a pergunta não está relacionada a interferência no protocolo assistencial mas a consequência se esse dado será cruzado em algum momento quando for analisados os casos que evoluíram gravemente ou foram a óbito se isso tem a ver com algum tipo de brecha na própria vacina ou se isso tem a ver com algum tipo de protocolo Como eu afirmei anteriormente os resultados eles vão nos permitir avaliar a efetividade aqui da vacina nesse nosso contexto aqui nesses desfechos que são importantes como ocorrência de casos graves desfechos do estudo que vão ser captados que são bastante importantes para tomada de decisão nesse contexto em relação a casos graves incluir necessidade de UTI tempo de hospitalização necessidade de ventilação mecânica tempo de ventilação mecânica óbito então são desfechos que vão ser monitorados pelo estudo e apesar do estudo em si não ser um estudo intervencionista um estudo observacional ele não modifica condutas os seus resultados eles podem servir como para embasar aqui a decisão dos gestores em relação a políticas de vacinação para covid então esses dados vão ser fornecidos daqui a pouco é difícil antecipar um resultado se a gente tivesse alguma noção do que o resultado seria talvez a gente não estaria conduzindo essa pesquisa então os resultados podem ser diversos então é daí a importância de se conduzir um estudo metodologicamente rigoroso para ter esses resultados de uma maneira precisa para que eles possam embasar a melhor tomada de conduta conforme a medicina baseada em evidência Ok, respondido Selma Ok, obrigado A próxima pergunta é do Fernando Castro da RPC ele pergunta para a doutora Cristina os testes de análise genômica para identificação das variantes em circulação serão feitos com todos os participantes do estudo que fizerem parte do grupo que testou positivo ou serão escolhidos por amostra dentro desse grupo? Eu agradeço pela pergunta então um dos grandes objetivos do estudo é compreender quais são as variantes que vão circular que estão circulando no município de Toledo então todos os pacientes que testarem positivo para a COVID terão suas amostras submetidas a análise genômica então isso vai trazer muitas informações em relação a variante que está circulando a resposta das vacinas do modo geral a gravidade dos casos então esses dados serão analisados em conjunto com os demais dados que serão coletados na pesquisa para trazer algumas respostas então objetivamente todas as amostras positivas para a COVID serão submetidas a análise genômica das variantes de preocupação Ok, Fernando Vix abriu a câmera você quer fazer outra pergunta que estava na fila? Eu só queria surgir uma dúvida no decorrer da resposta da doutora Cristina obrigado Cristina pela resposta você falou sobre testar todos os casos positivos só me surgiu uma dúvida se seriam todos os casos positivos dos participantes da pesquisa ou todos os casos positivos geral Nós vamos testar todos os casos positivos dos participantes da pesquisa das pessoas que concordarem em participar da pesquisa Obrigado Ok Respondido Fernando Eu não vi aqui se a outra pergunta estava respondida estava respondida Beleza Obrigado Bom, então a próxima pergunta é da Janaí Vieira do Jornal do Oeste Ela pergunta para o Dr. Regis O posicionamento do Ministério da Saúde ao se colocar como não recomendada a vacina para menores de 18 anos no público geral gerou receio na população Mesmo o Ministério ter esclarecido quanto à recomendação muitos pais estão na dúvida se não levar os filhos para fazer a segunda dose O que falta da segunda dose pode representar em termos de garantir a imunização dos vacinados e como isso pode implicar no estudo A doutora Júlia gostaria de falar Claro Eu já passo a palavra para o Dr. Regis para fazer uma análise mais cura com relação ao impacto no estudo Mas a gente gostaria aqui de reforçar que essa nota do Ministério já foi revogada a vacinação da adolescente já corre com tranquilidade no país A gente já tem hoje 16% da população entre 12 e 15 anos no país sendo vacinada Isso também se reflete em outros países do mundo Então a gente vai acompanhar todos os casos aqui e já antecipo e parabenizo a Prefeitura Municipal de Toledo e aqui a doutora Gabriela na Secretaria Municipal que em parceria com a doutora Cristina tem feito um trabalho excelente de transparência na informação combate a fake news para que mantenha a população segura com relação à importância de completar o esquema da vacina Então doutor Regis se puder comentar se isso teria algum impacto no estudo Só complemento Obrigado Julia Só complementando a vacina da Pfizer é provável em participantes com idade maior ou igual a 12 anos Nós temos ensaios clínicos organizados inclusive um que validou nessa população de 12 a 16 anos foi um estudo publicado no New England Journal of Medicine que é o jornal com maior rigor metodológico hoje que nós temos jornal científico então é uma conduta baseada em evidência e aqui vale para essa população os mesmos objetivos da população geral que vai ser incluída no estudo nós vamos estar avaliando a efetividade e a segurança nesse contexto mundial nós vamos estar acompanhando em longo prazo esses desfechos também e também está testando outras questões de pesquisa como ocorrência de long covid de qualidade de vida e outros desfechos que possam estar associados a covid-19 também na população de adolescentes então aí ressalta também o caráter inovador do estudo porque a gente está uma das poucas iniciativas que nós temos de acompanhar a efetividade em mundo real na dívida real nessa população que é tão importante dos nossos adolescentes então aí ressalta mais uma vez a relevância das questões de pesquisas que esse estudo está tentando responder Ok, obrigado eu pergunto para a Bethânia do Metrópolis se a pergunta que você tinha feito eu acredito que você esteja respondida você só confirma por gentileza em relação a pacientes vacinados com Pfizer ou incluir outros imunizantes só confirma por favor Aqui não veio nada no chat Bom, de qualquer maneira eu vou fazer a pergunta aqui vocês verificam por favor eu acredito que eu tenha sido respondida serão avaliados apenas pacientes vacinados com Pfizer ou o estudo também incluirá outros vacinados com outros imunizantes que procurarem pelo serviço de saúde quem pergunta é a Bethânia do jornal Metrópolis Dr. Regis Como o foco do estudo são sintomas respiratórios como a doutora Cristina apontou sintomas respiratórios que hoje são sintomas suspeitos de COVID provavelmente o estudo incluirá pessoas com um histórico de imunização por outras vacinas também não é uma questão primária do estudo fazer uma comparação direta da efetividade da Pfizer em mundo real com as outras vacinas mas é um dos desfechos secundários exploratórios do estudo então esse dado provavelmente vai ser disponível mas vai depender da prevalência de imunização com outros imunizantes também disponíveis na cidade de Toledo Ok, obrigado o Paulo a Bethânia também agradece aqui no chat o Paulo faz uma nova pergunta para a doutora Júlia a Pfizer realiza monitoramento das reações adversas qual é a predominância dos casos registrados na faixa dos 12 a 17 anos Obrigada pela oportunidade de deixar esse ponto bastante claro a Pfizer tem um programa rigoroso de vigilância de farmacovigilância de todos os seus produtos isso não é diferente com a vacina Comirna a vacina contra Covid-19 a gente segue um programa de vigilância em todos os países do mundo que hoje conseguem realizar a vacinação com esse produto até o momento nós não tivemos nenhuma sinalização de segurança que apontassem para um não benefício da vacinação muito pelo contrário a gente caminha semanalmente com milhões de pessoas sendo vacinadas com esse imunizante e até o momento a sinalização é bastante positiva sobre o perfil de segurança desse produto e sobre a importância de mantermos a vacinação das diferentes populações Ok, obrigado A próxima pergunta é uma nova pergunta da Evelyn Azevedo do Globo Há algum grupo como idosos por exemplo da população de Toledo que tenha tomado outra vacina sem ser Pfizer? Isso será levado em consideração no estudo? Em relação ao uso de outras vacinas sim no início nós recebemos prioritariamente vacinas Coronavac e AstraZeneca que foram encaminhados pelo Ministério da Saúde mas num segundo momento quando essa vacinação tomou corpo foram enviados um número bastante grande de doses de AstraZeneca e de Pfizer mesmo antes de nós termos a resposta final de que o município seria escolhido para o estudo hoje vou repetir a informação nós temos aplicados aqui em Toledo 52.830 doses de Pfizer o que corresponde a praticamente 50% das primeiras doses aplicadas já que as primeiras doses aplicadas aqui na população de 12 anos ou mais corresponde a 119.343 doses o doutor Regis gostaria de complementar eu achei excelente a questão porque poderia levar a pensar puxa vida o pessoal com a Pfizer vacinado são mais jovens o pessoal vacinado com outras vacinas são mais idosos a gente pode pensar que os idosos tem um risco maior de ter infecção por covid mesmo se vacinados por exemplo só ressaltar que esse estudo ele utiliza técnicas de controle de viés são técnicas estatísticas de pareamento de ajustamento pela faixa etária por exemplo e por comorbidades também então é algo que os investigadores pensaram de antemão para controlar esses potenciais viés para análise então provavelmente nós vamos ter um resultado bastante confiável mesmo que nós tenhamos essas disparidades de momento de vacinação de priorização primeiro dos idosos que receberam um tipo de vacina depois dos adolescentes que receberam outro tipo de vacina então isso vai estar sendo controlado ao longo do estudo Ok, obrigado a próxima pergunta é do Fábio Calçavara da Gazeta do Povo para Júlia Espinardi Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná a variante predominante no Estado é a Delta de modo geral como é a efetividade da Comirnet frente a esta variante? A Pfizer segue um programa de acompanhamento da manutenção de proteção da sua vacina para as diferentes variantes circulantes inclusive a variante Delta e até o momento a gente tem dois tipos de análise uma análise laboratorial onde a gente avalia a ação dos anticorpos neutralizantes contra aquela determinada variante e essas análises até o momento mostram que após um regime de duas doses a gente ainda possui títulos de anticorpos neutralizantes suficientes para termos ação contra as diferentes variantes circulantes hoje e o segundo braço de análise são os dados de vida real ou seja como se comportaram os casos e é mais ou menos o que a gente vai saber aqui quando a gente analisar a população de Toledo como se comportou a doença num cenário de uma circulação predominante de uma determinada variante até o momento a gente tem dados bastante positivos sobre a manutenção da eficácia e efetividade dessa vacina para as diferentes variantes incluindo a variante Delta ok? Ok, obrigado a próxima pergunta é do Samuel Fernandes da Folha todos os 4.500 participantes serão acompanhados durante todo o ano de estudo ou somente aqueles que terão exames positivos a Covid-19 terão acompanhamento? Doutor Regis gostaria de responder somente aqueles participantes que tiveram um resultado positivo para a PCR para o Sars-CoV-2 somente participantes com Covid que serão seguidos por um ano porque para responder a questão primária que eu vou ter o grupo comparador aqui aquelas pessoas eu vou ter aquelas pessoas que tiveram Covid contra aquelas pessoas comparadas com aquelas pessoas que não tiveram Covid para essa questão primária para demonstrar a efetividade em mundo real e da vacina eu só preciso de um ponto de segmento de acordo com o desenho do estudo que é a avaliação inicial na medida que eu já estou avaliando o desfecho agora para ver o impacto aqui de novos casos de novas infecções por Covid impacto em qualidade de vida sintomas de long Covid necessidade de ventilação mecânica hospitalização eu preciso do segmento dos casos então somente aquelas pessoas com casos confirmados de Covid que são em torno de 1500 participantes que serão seguidos por 12 meses Ok, obrigado a última pergunta é do Fernando Castro novamente da RPC para a secretária de saúde Gabriela Kucharsky a queda percebida nos casos de Covid-19 no público de 10 a 19 anos é proporcionalmente maior do que em grupos de outras faixas etárias ou segue a mesma proporção de redução Na verdade segue sim a mesma proporção de redução os últimos dados levantados da última semana epidemiológica que se encerrou agora no sábado nos mostra que a nossa média móvel de novos casos de coronavírus aqui no município de Toledo está em 22 novos casos diários isso representa uma queda substancial no número de casos sendo que a última semana epidemiológica nós fechamos com o menor número de casos de novos de coronavírus no nosso município de todo o ano de 2021 somando aproximadamente 190 novos casos nessa última semana epidemiológica nós fizemos a observação da queda dos casos na população de adolescentes porque sabemos que esse é um estudo inédito levando em conta essa população acima de 12 anos então mais uma vez pontuando observando em separado essa população de 10 a 19 anos nós notamos que nas últimas semanas epidemiológicas tivemos uma queda de 49 novos casos na primeira semana epidemiológica de setembro e na terceira semana epidemiológica quando já completava aproximadamente um mês da vacinação desse grupo nós tivemos apenas 7 novos casos na população de 10 a 19 anos mas sim é uma tendência que acompanha toda a população de forma que temos visto que com o avançar da vacinação a nossa epidemiologia tem demonstrado uma melhora no cenário da pandemia e da covid-19 aqui no nosso município e entendemos que isso se seguirá avançando na aplicação das segundas doses da população Ok, obrigado a gente tem mais duas inscrições aqui na fila e aí a gente encerra aqui as inscrições para perguntas a penúltima é da Yara Yara pode abrir o microfone por favor da CNN Claro eu peço até desculpa se é falta de entendimento da minha parte eu só preciso ter a certeza com relação a esse questionamento esse estudo esse recrutamento ele já começou essas 4.500 pessoas seja uma ou duas ou três já houve o início de acompanhamento delas ou ainda não ainda vamos começar esse acompanhamento esse recrutamento desse público de cerca de 4.500 pessoas Obrigada O doutor Regis vai responder Obrigada Yara Obrigado Yara pela pergunta o recrutamento ele não iniciou ainda nós temos uma previsão de iniciar entre duas a quatro semanas o recrutamento porque a gente está finalizando os arranjos organizacionais a questão estrutural também porque é um estudo que tem bastante complexidade porque tem a avaliação de genômica tem a questão do recrutamento depois tem o segmento telefônico então para evitar qualquer erro metodológico nós estamos assegurando que todas essas etapas sejam concluídas que são necessárias antes do início do estudo e a gente espera começar a recrutar os participantes aqui nas próximas entre duas e quatro semanas lembrando que isso não tem um grande impacto na variedade do estudo na medida que a vacinação anda porque o nosso foco aqui é lá na frente é lá no desfecho são pessoas com sintomas respiratórios alguns vão ter covid outros não vão ter covid e daí a gente olha para trás olha retrospectivamente o status vacinal para poder fazer essa relação entre vacinação e desfecho ok obrigado a última pergunta é do Anthony da Reuters pode abrir por favor o microfone para fazer sua pergunta está com algum problema no microfone Anthony a gente não se ouve desculpa o problema permanece no áudio eu vou fazer aqui o que chegou no chat aqui e eu vou aí você me confirma se essa é a pergunta mesmo tá deixa eu ver aqui da população não são perguntas que estão repetidas só confirma se são essas perguntas tá população de Toledo e o prefeito que foram vacinados 97% da população isso foi com a vacina Pfizer era essa a pergunta alô alô oi agora sim pode fazer ok desculpe olha queria saber que porcentagem da população de Toledo já foi vacinada em primeira doze e em segunda doze e com quais vacinas em termos de primeira dose vacinal nós temos 98,23% da população acima de 12 anos vacinada no município de Toledo em termos de D2 segunda dose vacinal a nossa cobertura é de 56,35% que corresponde a 68.460 doses aplicadas e essa cobertura está dessa forma porque nem toda população chegou ainda no momento de receber a sua segunda dose respeitando os intervalos preconizados pelo Ministério da Saúde Programa Nacional de Imunizações e pelos fabricantes entre a primeira e a segunda dose em relação àqueles pacientes que receberam aqueles indivíduos cidadãos que receberam a vacina da Pfizer nós temos 52.830 doses primeiras doses dessas 119.343 de Pfizer aplicadas aqui no município de Toledo nós aplicamos também no início da vacinação doses de Coronavac de AstraZeneca e um quantitativo menor de doses de Janssen nós tivemos as quatro fabricantes os quatro tipos de vacina diferentes sendo aplicadas aqui no município de Toledo mas praticamente 50% dessas primeiras doses são da fabricante Pfizer Muito bem obrigado Aline Pois não Pois não Prefeito pode falar Com a sua permissão Aline só para complementar no início da minha fala quando eu disse que evidentemente nós tínhamos 98% das pessoas com a segunda dose é exatamente nesse princípio de que quando chegou-se o momento a data de recorrerem a segunda dose este percentual daquele dia é que atingiu-se os 98% então só para deixar clara esta informação corroborando com essa questão que a doutora Gabriela coloca agora do ponto de vista do total da população em idade de vacinação que tem a segunda dose aplicada então só para deixar arredondada esta resposta e remetendo a fala de que 97% 98% de primeira dose e aqueles que no tempo certo tem que fazer a segunda dose também 98% recorreram a busca da segunda dose apenas para deixar registrado Obrigada Prefeito E ainda salientando dentro dessa fala a importância de nós destacarmos aqui que o município de Toledo não tem nenhum problema relacionado à adesão da população à segunda dose nós temos feito campanhas juntamente com a UFR na pessoa da doutora Cristina de combate às fake news como já foi aqui falado inclusive elogiado pela doutora Júlia e a população de Toledo é uma população que costumeiramente se informa busca pelas informações verdadeiras e por de fato o que a ciência preconiza e o que é correto e adicionado a isso o combate às fake news que nós temos feito nós temos observado uma conscientização muito importante e substancial da população de forma que não temos de forma nenhuma atraso na busca pela D2 esse atraso é de no máximo sete dias e uma adesão muito substancial e importante às segundas doses do nosso município Ok, obrigado bom, agora com o encerramento das inscrições eu retorno para a jornalista Aline Nunes Convido agora para as suas considerações o reitor da Universidade Federal do Paraná o professor Ricardo Marcelo Fonseca Obrigado Aline apenas uma palavra de conclusão para mais uma vez agradecer a todos os parceiros que estão aqui no dispositivo virtual e agradecer em particular a imprensa que veio aqui testemunhar e se informar e pegar todas as informações detalhadas sobre enfim essa pesquisa tão relevante para todos nós e registrar por fim que tal como disse o prefeito na sua fala inicial tudo isso com esse impacto tão importante nesse momento de pandemia que temos essa ação da Pfizer que tem esse protagonismo em nível planetário com a sua vacina e fiquei bastante impressionado com os números que não conhecia e cumprimento a doutora Júlia Spinardi precisamente nesse passo mas com a Pfizer com o Moinhos de Vento e com a Universidade essa articulação que no fundo articulados claro com os braços do Serviço de Saúde da Prefeitura de Toledo mas que representam no fundo uma materialização e uma celebração da ciência no fundo tudo isso que hoje estamos explicando é a articulação da ciência nesse caso para salvar vidas a Universidade eu tenho dito isso sempre espera que ao final dessa pandemia que espero que seja breve essa valorização da ciência como algo que traz desenvolvimento traz soberania mas traz também saúde e vida como nós vemos aqui entre numa outra etapa particularmente aqui no Brasil muito obrigado a todos e todas agradecemos a transmissão realizada pela UFR TV e a tradução pela Libras realizada pelas profissionais Siloé Pau e Patrícia Salvador obrigada pela participação de todos e de todas informamos que questões ou demandas adicionais podem ser encaminhadas para a Superintendência de Comunicação da UFR um bom dia Música Música Tchau, tchau.